Oi pessoal, tudo bom? Professora Cristina Rodrigues, aula de alfabetização, nós aqui tentando nos organizar para que vocês possam cada vez mais ler, escrever e participar desse mundo visual de escrita e de fala que nós temos aí, né? O mundo dos livros, o mundo dos outdoors, o mundo dos jornais, das revistas, do Facebook, do Google, né? De vocês poderem pesquisar, de ir lá no Google pesquisar a palavra, no dicionário, o significado da palavra. Então nós já vimos tantas coisas e agora a gente está aqui na nossa segunda aula de interpretação de texto, né? E que texto é esse aqui? Olhem só. Nunca esquecendo que a gente está aqui com o nosso alfabeto, né? As nossas 26 letras, 5 vogais, 21 consoantes, que é com ele que nós formamos as palavras, as frases e aqui os textos, né? A aula passada a gente já viu um tipo de texto que é convite e hoje então nós estamos olhando, se alguém não assistiu a aula do convite, vai lá, assista, eu dou uma dica, aproveite para observar, né? O convite. Aqui nós temos um outro tipo de texto, vamos ver que tipo de texto é esse. Belinha, passei na sua casa para contar o que aconteceu comigo ontem à noite. Telefone para mim hoje à tarde, que eu vou contar tudinho para você. Um beijinho da amiga Juliana, 15 do 10 de 2020. Que tipo de texto é esse aqui? O que é isso aqui? Isso mesmo, muito bem, um bilhete. Deixei um bilhetinho, né? Eu não. A Juliana deixou um bilhetinho para quem? Para a Belinha. Ela passou na casa da Belinha e a Belinha não estava e ela queria contar uma coisa para a Belinha. Uma coisa que aconteceu com ela ontem de noite. Então, ela pede que a Belinha ligue para ela, telefone para ela à tarde, hoje à tarde, é como se ela tivesse passado na casa da Belinha hoje de manhã. Daí, hoje à tarde, então, ela quer que a Belinha telefone para ela, para ela contar tudinho para a Belinha. E elas devem ser amigas, porque beijinho da amiga Juliana e ela coloca a data do bilhete. Se aconteceu ontem à noite, aconteceu dia 14. Se ela estava deixando o bilhete hoje de manhã com data de 15, é porque o que aconteceu, aconteceu ontem à noite. Então, aconteceu dia 14, certo? Então, olhem só, essa é a forma de um bilhete, né? Eu estou deixando uma informação para alguém com data, com o meu nome, com o nome da pessoa. Assim, a pessoa, a Belinha sabe que é para ela, a Belinha sabe que foi a Juliana que deixou e sabe que dia Juliana deixou, certo? São informações importantes que a gente tem que organizar dentro do texto que a gente tem, para a gente poder responder as perguntas. Então, vamos responder, vamos ver quais são as perguntas e respondê-las. Então, pessoal, as informações que o nosso bilhete nos traz, vamos ver se elas conseguem responder as perguntas que eu fiz a vocês. Pergunta de número 1, pergunta de número 2, pergunta de número 3, vamos ver. A primeira pergunta diz assim, este texto é 1, vamos ver. Cartão, aviso, convite ou bilhete? Nós já vimos que é um bilhete, então vamos marcar bilhete. O assunto principal do texto é mostrar um telefone? Não. Convidar para passear? Não. Contar um acontecimento ou ir ao cinema? Contar um acontecimento. Muito bem. Quem escreveu o bilhete foi? Aqui, Belinha. Belinha é a pessoa que recebeu o bilhete. Um beijinho da amiga Juliana. Então, Belinha não. Belinha recebeu o bilhete. Paula nem tem na nossa história, Bete nem tem na nossa história. No nosso bilhete, Juliana. Juliana é a pessoa que escreveu o bilhete. Belinha foi quem recebeu o bilhete. Juliana foi quem escreveu o bilhete. Isto é um bilhete e é para contar tudinho para você. Então, contar um acontecimento. Certo? Temos que prestar bastante atenção. Eu vou... Vamos responder mais algumas perguntas sobre esse texto, tá? Bom, pessoal. Então, vamos continuar aqui com a nossa interpretação, né? Nós estamos trabalhando com o nosso convite... Com o nosso bilhete. Desculpa. Com o nosso bilhete. E aí, nós temos aqui mais uma pergunta sobre o nosso bilhete. Para quem ela escreveu? Para quem ela escreveu? Para quem ela escreveu? Para a... A Juliana escreveu para a Belinha. Então, não é para a Paula, não é para a Bete. E quem escreveu foi a Juliana. E a Juliana escreveu para a Belinha. Número 4, então, Belinha. Número 5. A data do bilhete é... 15 de julho, 15 de março, 15 de dezembro ou 15 de outubro? O mês 10 é o mês outubro, professora. É dia 15 de outubro, muito bem. Então, nós temos aqui um bilhete onde a Juliana deixa na casa da Belinha e diz... Passei na sua casa para contar o que aconteceu comigo ontem à noite. Telefone para mim hoje à tarde que eu vou contar tudinho para você. Certo? Ela deixa a data e o nome dela. Juliana, 15 de 10 de 2020. Essa é a forma da gente... Colocar a data sem escrever tudo, né? Como a gente escreveu aqui o mês. Certo? Então, pessoal, nós temos já um tipo de texto que foi o convite e agora a gente acabou de ver um outro tipo de texto que é o bilhete. Certo? Nós temos mais um tipo de texto que nós veremos na próxima aula, que é surpresa. Eu quero que vocês assistam às nossas aulas, que vocês vão lá. Vai ter sempre, depois de todas as aulas, tem uma tarefa para vocês, um exercício que vocês podem fazer, curtir, fazer várias vezes. Vocês podem inventar outros, né? E isso também é legal para vocês poderem deixar bilhetes. Deixar na casa de um amigo, deixar um bilhete na geladeira para o marido, para o filho, para a namorada, né? É sempre legal deixar um bilhete, um bilhete de carinho, né? Bom dia! Espero que tu tenhas um dia maravilhoso, assinado o teu amor, né? Quem sabe? Quem sabe? Né? Então, eu vou esperar vocês na próxima aula para vocês verem o próximo tipo de texto que nós vamos trabalhar. Tá certo? Vão lá, façam os exercícios e a gente se vê na próxima aula. Tchau! Tchau!